Bom dia, doutor Márcio Milano Leite de Oliveira. Bom dia, senhora presidente. Bom dia, eminentes pares, senhores advogados, senhores servidores e todos que nos acompanham. Bom dia, doutor Paulo de Sá. Bom dia, senhora presidente. Bom dia a todos. Bom dia, senhora presidente. Bom dia a todos os eminentes desembargadores presentes na Câmara. Bom dia, doutor Augusto Jéssico Ferreira, de Ininentes. Bom dia, senhora presidente. Bom dia, senhora presidente. Bom dia, senhora presidente. Bom dia, senhora candidatura, senhora candidatura, senhora presidente. Mesma curiosidade, senhora do Eninentes. Bom dia, doutor professor de Ininentes. Bom dia, doutora procuradora de Ininentes. Bem-vindo, Mariel do Sérgio Leite. Mariel do Ininentes, a procuradora se encontra. Não tem mais. Ela está com a câmera desligada E eu também estava Bom dia, defensor público Silvério Átalo Batista Nobre Bom dia, doutora Presidente Srs. desembargadores Bom dia aos nobres advogados Que aqui se encontram Que estão online, de forma virtual Aos servidores Os demais presentes Aos assistentes Aos assessores Aos funcionários E a Lorena, que está aqui a meu lado Que conduz o trabalho de secretaria Existindo, declaro aberto este trabalho Da vigésima sessão do dia 19 de junho de 2024 Da terceira Câmara de Direito Privado Invocando a proteção de Deus Pela nossa saúde, pelo dia de hoje E também por ocasião da realização desta sessão Que tudo ocorra maravilhosamente bem Amém Faço a votação da ata anterior Cuja cópia foi enviada aos eminentes desembargadores Todos aprovos, de um por um Eu vou perguntando Desbargador Max Willam Pela aprovação, senhora presidente Desbargador Paulo de Tassi Pela aprovação, senhora presidente Desbargadora Maria Regina Pela aprovação, senhora presidente Desbargador José Clinton Pela aprovação, senhora presidente Sem pugnações, declaro aprovada a ata Leitura dos processos adiados e retirados Que será realizada pela secretária A leitura A leitura De ordem da presidência da Câmara Passo agora a leitura dos processos retirados de pauta Três da ordem Agravo de instrumento 062-0467 Dígito 69.2024.8.06.0000 Agravante C.M.DO.R.P.L.M.M.M Agravado Associação Petrobras de Saúde APS 51 da ordem Agravo de instrumento 063-07-24 Dígito 90.2023.8.06.0000 Agravante A de M de H Agravada M.S.S.P. 52 Agravo de instrumento 063-45-94 Dígito 46.2023.8.06.0000 Agravante M.S.S.P. Agravado A.M.D.H. 99 Agravo de instrumento 063-84-27 Dígito 72.2023.8.06.0000 Agravante Tereza Cristina Gundim de Albuquerque Agravado Unimed Fortaleza Sociedade Cooperativa Médica LTDA 111 da pauta Embargo de declaração cível 042-0854 Dígito 08.2000.8.06.000 Barra 50.000 Apelante Banco.A.O.S.A. Apelado Durável Operações Comerciais e Industriais LTDA 150 Agravo de instrumento 062-92-82 Dígito 89.2023.8.06.0000 Agravante Sobrancelhas Design Participação Eireli E agravado Jaqueline de Oliveira de Araújo Galvão LTDA E agravada Jaqueline de Oliveira de Araújo 214 Apelação cível 0200-384-82.2023.8.06.00 Apelante Zália Francisca dos Santos Apelante Creuza Francisca dos Santos Sá Apelante Olavo João dos Santos Apelante Antônia Francisca dos Santos Apelante Nay Francisca dos Santos Apelante Gilda Francisca dos Santos Vamos dar início aos advogados As sustentações orais E a pedido Do advogado Doutor Flávio Jacinto Ele pediu a preferência E o processo de número de ódio 130 Doutor Flávio Jacinto da Silva Doutor Raimundo Alexandre Linhares Dias Agravado em Carlos Agravada 062-586-968-2023 1ª vara da Comarca de Fortaleza 1ª vara de família Pedido eliminar de fixação de alimentos desprovisórios Agravante CRA advogado Esdras Diebe de Araújo Filho advogado Raimundo Alexandre Linhares Dias agravado MDPM advogado Flávio Jacinto da Silva da relatoria doutor Max William Leite de Oliveira dispensa a leitura do relatório doutor pronto terá o prazo de 15 minutos para sustentação bom dia a todos excelentíssima senhora doutora presidente desse agrave do tribunal demais embarradores excelentíssimo senhor doutor Crentel senhor Eduardo Marcos doutor Paulo doutora Regina minha professora sempre obrigado a todos demais servidores membros da polícia militar eu vou tentar contextualizar aqui a situação para depois a gente chegar no ponto nodal que é a questão dos alimentos dessa situação nós temos aqui o doutor Carlos que é o agravante e a senhora derlange agravada representada aqui pelo meu colega doutor Flávio há muito tempo há mais de 20 anos o doutor Carlos conheceu a senhora derlange agravada e tiveram uma uma relação iniciaram uma relação doutor Carlos na época o agravante era prefeito da cidade de Heriotaba se não me engano era prefeito e não podia abrir empresa não podia ter empresa no nome dele então o que ele fez ele tinha iniciado um relacionamento uma união estável com a senhora agravada a senhora derlange que abriu uma empresa no nome dela ele prefeito ela era na época auxiliar de escritório ele abriu empresa ele tinha um patrimônio abriu empresa fez toda a empresa no nome dela a empresa surgiu logicamente ele não entrou nessa empresa como sócio por quê? primeiro porque era prefeito não podia figurar como sócio segundo porque uma questão societária ele deixou somente a agravada na sociedade e assim continuou a empresa continuou a construir trabalhar fazer patrimônio o seu Carlos o agravante saiu da prefeitura não passou não era mais prefeito deixou a prefeitura e continuou trabalhando com a senhora derlange nessa empresa ele entrou na empresa mesmo depois de prefeito não porque na época a contabilidade entendia que tinha situado a parte de licitação sócia dessa empresa e todo o patrimônio que o casal vinha adquirindo em união estável era com como? trazendo para dentro dessa empresa tudo trazendo para dentro dessa empresa a empresa continuou fez patrimônio mais patrimônio mais patrimônio passaram-se 11, 12 anos da relação deles de iniciar da relação agravada chegou e propôs alegando uma situação societária ele logicamente esposa dele confiava tinha boa fé ela disse vamos vamos pegar nossa união estável e vamos reconhecê-la colocando aqui a separação total de bens ora todos nós sabemos que uma união estável de barra do paulo quando começa ela como se não tem pacto ela é uma comunhão parcial de bens não se pode mudar a regra do jogo no meio do caminho o fato é que se entendeu fazer uma escritura modificando a regra dizendo que ali era a separação total de bens lembre-se que a empresa era só no nome dela e com a separação total de bens automaticamente todo o patrimônio ficava para ela ela não assim ocorreu foi feito tudo normalmente ela só não contava com uma situação o STJ vetava esse tipo de mudança no meio do jogo no meio da regra sair da comunhão parcial de uma união estável e seguir por uma separação total de bens de barra do marco o que aconteceu nessa situação uma vez feita a mudança do regime se fizeram fizeram a escritura colocaram que era agora separação total de bens e ela tinha feito retroativo uma vez feito isso passou algum tempo a gravada chegou e disse o seguinte para o agravante não quero mais quero divórcio saia de tudo patrimônio é meu eu fico com tudo você não fica com nada afim da força ele ainda conseguiu ficar na casa numa casa que eles têm lá de veraneio ele continuou lá continuou lá ela mandou desligar luz mandou desligar água mandou cortar tudo isso mas ele continuou lá ela continuou tocando a empresa com todo o patrimônio dessa empresa ela só não contava que a decisão do STJ ela diz o seguinte você não pode mudar a regra de jogo o ministro nascendo no RESP 84 54 16 embarrador Marcos ela dizia o seguinte é inadmissível a alteração do regime após a a união após o início da união está ela fala não se admitir numa escritura pública de reconhecimento de união está e declaração de incomunicabilidade de patrimônio ou seja depois do depois de iniciado tudo tem também outros entendimentos do STJ que celebração de escritura pública de incomunicabilidade patrimonial com eficácia retroativa impossibilidade pois configurada alteração de regime o fato é que isso foi feito o divórcio aconteceu e cada um seguiu o seu Carlos com R$ 1.900 e a senhora Derlange com R$ 208 mil mês rendendo pela empresa R$ 208 mil desembargador mês rendendo pela empresa desembargador Paulo seu Carlos recebe hoje R$ 1.900 enquanto desembargador Marcos a senhora Derlange recebe por mês R$ 208 mil da empresa todo o patrimônio na empresa mudou-se a regra do jogo no meio do caminho sim mas nós estamos falando aqui de alimentos então por que a gente está tratando aqui de patrimonial e tudo por uma simples razão os alimentos que nós estamos pedindo aqui ele surge na condição provisional e na condição compensatória a gente pede alimento não só da pessoa física da senhora Derlange por uma questão de sustento do senhor Carlos como também compensatório porque ela ficou é caso clássico ela ficou com todo o patrimônio ela ficou com todo o patrimônio do casal ela não deixou nada com ele todo o rendimento são R$ 208 mil por mês isso não sou eu que estou dizendo é o imposto de renda dela que está dizendo meu colega deve tentar descaracterizar essa situação ele vai fazer o papel dele mas está no imposto de renda é R$ 208 mil por mês ele R$ 1.900 então por que eu estou trazendo isso porque eu peço alimentos provisionais e alimentos compensatórios alimentos compensatórios o que é que são são os alimentos que decorrem justamente do patrimônio do casal é aquele mínimo que se vai tirar daquele patrimônio para sustentar o outro cônjuge que foi afastado desse patrimônio enquanto se discute a divisão de bens a desembargadora Ruth Jane Ruth na oportunidade conferiu liminar e deu esses alimentos compensatórios desembargador Marcos deu esses alimentos compensatórios e que ainda até hoje o seu carro não recebeu apesar de ter nós temos aí oito meses da adesão desse tribunal o juiz de Pisa ainda não implementou mandou foi bloqueado inclusive bloqueou facilmente trezentos e poucos mil reais na conta da senhora Derlange porque tem duzentos e oito mil por mês trezentos mil é tranquilo se bloqueou facilmente trezentos mil na conta dela mas não se liberou o dinheiro até hoje oito meses o que que acontece nessa situação o fato é que o seu Carlos continua pedindo os compensatórios porque a senhora Derlange tem como pagar isso é a situação dele ou seja ele foi se enquadra porque ele foi afastado da condição dos bens foi afastado dos seus bens e ficou numa situação de penúria ninguém hoje se sustenta uma pessoa como seu Carlos de idade com mil novecentos reais não paga um plano de saúde não tem como pagar um plano de saúde e outra coisa tudo acontece no momento em que ele está vivendo um câncer de próstata tem que fazer quimioterapia tem que fazer radioterapia tem que consultar exame tem que fazer tudo isso e não tem mil novecentos reais não paga isso infelizmente nossa realidade no país é essa o que que acontece então ah mas será que esse patrimônio é dele para ser autorizado embarrador Marcos o a questão do do compensatório olha que interessante o juiz de piso que julga doutor crente o juiz de piso que julga a questão da partilha deferiu uma liminar bloqueando todos os bens até aí tudo bem porque quando a gente vai discutir uma questão para a de cautela se bloqueia bens bloqueia para se evitar depois alienação de patrimônio mas o fato é que ele não bloqueou no início dessa questão ele bloqueou depois da instrução processual encerrada a instrução processual provavelmente convencido do que o viu com as testemunhas ele seguiu para fazer o bloqueio deferir eliminar e fazer o bloqueio imediato dos bens porque eventualmente lógico ninguém pode dizer o que está na cabeça do magistrado mas evidente se ele deu a eliminar depois de uma instrução processual é que ele está convencido do que se demonstrou lá que os bens também pertencem a ele inclusive essa eliminar nós juntamos aos autos agora recentemente esbarrador Marcos então por isso cabe no mínimo no mínimo os compensatórios que é o bem dele ele não está pedindo nada demais ele está pedindo compensatório alimentos de receber compensar alguma coisa do patrimônio dele para ele é só o que ele está pedindo eu quero olha eu tenho um patrimônio está quase que reconhecido que isso é meu isso é meu eu quero só um pouco dessa renda são 208 mil reais foi deferido se eu não me engano 20 salários 20 e poucos mil reais então é esse o ponto desse recurso a nobre relatora a embarradora já deu a eliminar o desembargador Marcos assumiu a situação e aqui a gente vê não só uma situação de fato patrimonial que é dele como também uma situação jurídica consolidada e é por isso excelências que a gente pede seja confirmada deferido não só alimentos provisionais como alimentos compensatórios ou no mínimo deferido mantida a decisão liminar que são dos alimentos compensatórios é nesses termos que se pede provimento ao agravo confirmando a liminar ou até aumentando os alimentos para provisionais que o agravante reintera obrigado obrigado a todos um bom dia para todos parabéns doutor pela sustentação oral agora a sustentação oral será feita pelo doutor Flávio Jacinto da Silva a parte agravada dispensa a leitura do relatório doutor 15 minutos para a sustentação oral senhora presidente senhores embargadores senhora embargadora ministério público eminentes colegas presentes tanto também na sala virtual senhoras e senhores eu também não poderia deixar de aproveitar essa oportunidade para parabenizar estou vendo aqui a câmara é toda renovada e pedir a Deus que continue ao lado de vossas excelências eu que já advogo aqui há séculos tem gente aqui que não era nem nascido quando eu comecei a advogar e eu conheço toda a trajetória da justiça e posso dizer com conhecimento próprio da satisfação de vê-los aqui porque você e vossas excelências representam a correta distribuição da justiça então continue com Deus e aqui no tribunal eu não só dou parabéns a vossa excelência mas dou parabéns ao próprio tribunal e a gente comunidade de modo geral pela oxigenação nova que o tribunal recebe em relação a posse a promoção de vossa excelência então fiquem com Deus e continuem nessa trajetória de compromisso com a justiça eu vou pedir todas as vênias ao eminente colega porque eu vou ter que discordar literalmente do posicionamento dele mas quero começar dizendo o seguinte fazer aqui uma uma viagem aqui acerca de justiça o que é justiça? justiça é sobretudo reconhecermos o direito a situação que uma pessoa tem em relação a a seu direito e a justiça ainda que você respeite as esferas de competência federal estadual e de instância de julgamento primeiro grau segundo grau qualquer que seja a situação ela é justiça não interessa se é justiça federal se é justiça estadual se é primeira instância se é segunda instância mas é justiça e é essa a nossa busca todos nós que somos técnicos todos principalmente vossas excelências nós técnicos advogados buscamos convencer o tribunal sobre o direito da parte que nós defendemos vossas excelências analisam toda a situação processual as provas e etc e dão a decisão de acordo com o direito de acordo com a justiça mas por que eu estou dizendo isso? porque neste processo desse agravo embora seja a via do agravo é muito estreita não dá para se discutir nada mas é importante se discuta o seguinte será que existe diferença da justiça federal para a justiça estadual do ponto de vista de análise do direito em um processo? claro que não e é importante que vossas excelências entendam que no âmbito da justiça federal o agravante não só afirmou em seus depoimentos pessoais como nas suas provas documentais que era absolutamente independente que o casal que via União Estava era absolutamente independente e o mais interessante ele conseguiu uma decisão afastando a empresa DIV do rol de patrimônio dele em razão de defender que aquela empresa pertencia única e exclusivamente a sua companheira com quem vivia em regime de situação total separação total de bens e aqui na justiça estadual querer defender que essa empresa pertence ao casal a verdade é aqui ou é na justiça federal qual é a justiça que deve ser respeitada justiça estadual ou justiça federal porque está nos altos lá na justiça federal ele afirma prova e convence o juízo e o juízo decide excluindo a empresa excluindo qualquer vinculação qualquer dependência econômica financeira de um para com o outro isso está no agrado outra situação e aí eu peço mais uma vez venhas ao eminente colega está se discutindo aqui não está se discutindo divisão patrimonial aqui está se discutindo alimentos e eu gosto sempre de dizer o seguinte o juízo do primeiro grau ele está próximo ele está no dia a dia do processo e se lá no juízo do primeiro grau o juízo do primeiro grau com todas as análises com todas as provas decidiu por indeferir qualquer pedido liminar de concessão de alimentos provisórios ou compensatórios é porque o juízo tem os elementos ah mas o tribunal em sede de liminar concedeu uma mudança me permitam a expressão comum uma mudança na decisão do primeiro grau para conceder alimentos em 15 salários mínimos e aí eu posso dizer com toda certeza o juízo foi induzido a erro e aí também vou pedir todas as vendas a todos porque não se deve dar exemplos não se deve principalmente dizer próprio mas falar que o agravante vive de 1931 reais de uma aposentadoria com todo respeito é subestimar a inteligência do processo é subestimar a inteligência da justiça e aí quando eu lhe dou exemplo eu até às vezes brinco com a minha mulher olha se você pedir o divórcio não se preocupe eu lhe dou 80% do que eu ganho porque a minha renda comprovada eu que sou idoso aposentadoria por idoso é 1412 reais pelo INSS é a única renda comprovada que eu tenho mas quem é que vai quem é que vai acreditar que eu ganho 1412 reais por mês mas é o que eu ganho é o que eu provo eu Flávio já sinto recebo uma aposentadoria de 1412 e a minha mulher sabe se pediu o divórcio não se preocupe eu dou 80% do que eu ganho para você porque a minha renda comprovada é 1412 mas não é só isso se fosse só essa questão de aposentadoria tudo bem mas o agravante é engenheiro político profissional e aqui eu já estou entrando na questão dos princípios que autorizam ou desautorizam qualquer concessão de alimentos princípio da necessidade da probabilidade ou seja quem pede alimento está necessitando quem a quem está pedido pode dar alimentos e tem depois a proporcionalidade nós estamos nós estamos tratando de dois empresários político profissional que foi prefeito duas vezes no município grande de Heriutaba é engenheiro engenheiro profissional e está nos autos tem vários processos de assessoria de engenharia ele mesmo no depoimento pessoal disse que tem contratos vários contratos se não me falo em moro tem três ou quatro com um contrato de seis salários mínimo por mês e vi querer sustentar aqui que ganha mil novecentos e trinta e um reais por mês data máxima vênia é subestimar a inteligência da justiça do processo não se pode dar uma de coitadinho nós não estamos brincando de justiça nós temos um processo um processo é uma coisa séria e aí eu me dirijo diretamente ao eminente relator ao desembargador desembargador Marcos desembargador eu peço a vossa excelência que claro que eu estou pedindo óbvio que vossa excelência observe que no agravo não está se discutindo relação se de patrimônio se a a união estável é procedente ou não está se discutindo alimentos e nos alimentos se deve discutir um único e exclusivamente essa situação ah mas ele era sócio ah mas no processo de reconhecimento de união estável isso foi dado a eliminar no cautelar de arrolamento de patrimônio o que tem a ver com agravo ele não provou ah mas a agravada ganha 200 mil reais onde é que está isso no imposto de renda tem um faturamento anual o que é o faturamento o faturamento não é renda líquida e nós estamos falando de um faturamento estou indo pelo que ele está dizendo de um faturamento de uma empresa nós não estamos discutindo aqui situação econômica de empresa nenhuma ah nós estamos discutindo aqui se ela precisa de alimentos ela pode dar alimentos ah mas ela está com problema de câncer por todo respeito isso não é motivo para se pedir alimentos e tem mais embora não seja este o assunto para se discutir em agravo mas se falou aqui numa união estável de 20 anos e vossas excelências sabem obviamente muito mais que eu que não se pode no Brasil não se pode admitir não se pode reconhecer é impossível reconhecer união estável ou casamento de uma pessoa que já é casada com outra porque se o código civil diz que não se admite casamento de uma pessoa que já é casada o código penal diz a mesma coisa não se admite porque senão nós estaríamos aceitando a bigamia e no direito brasileiro a bigamia é crime no direito brasileiro o que eu estou dizendo isso para vocês entenderem é que está nos altos mais do que provado não pela agravada mas pelo próprio agravante que até 2006 ele era casado e convivia sob o mesmo teto com a sua esposa 2006 ele e a agravada tiveram um filho a partir de 2006 foi que ele saiu de casa e em 2014 em razão do divórcio que foi quando ele fez o divórcio estabeleceram formalizaram ratificaram a condição de união estável com separação total de bens e eu volto a dizer isso aqui não é assunto mas já que ele falou eu estou esclarecendo e vem dizer que essa declaração que essa escritura pública de união estável com separação total de bens foi uma esperteza da agravada eu volto a dizer não vamos subestimar a inteligência das pessoas muito menos da justiça muito menos do processo então só por aí dá para se entender que se quiser ter esse direito tem que se esperar a decisão dado o processo da união estável por isso que o juízo da primeira vara negou em todos os momentos a concessão de eliminar de alimentos porque se você observar a decisão do juízo da primeira vara ele é absoluto porque ele não reconhece nenhum direito nenhuma necessidade e com todo respeito uma pessoa que recebe mil novecentos e trinta e um reais por mês tem condição de morar num dos condomínios mais luxuosos do estado de Ceará que é o Golf Ville é lá que ele mora tem condição de andar em carro novo no Corolla novo é lá que ele mora e é o transporte que ele usa então para encerrar e aqui é uma situação clara primeiro que não está provado nos autos nenhuma situação de necessidade de alimentos nem muito menos da obrigação da gravada da alimentos e se falar em união estável não se pode falar em união estável e só para deixar mais claro essa empresa que ele fala que é a renda que ganha 200 mil reais por mês não sei onde foi que tirou isso essa empresa foi constituída em 2003 e a constituição de uma empresa na questão de prova oral não desmarca do Paulo é documental e quem diz isso é a junta comercial ela foi constituída e a união estável que segundo ele começou em 2004 mas mais importante de 2003 a 2006 não se pode falar em união estável porque senão nós estamos aceitando o crime de bigamia quem está dizendo isso é o Flávio Jacinto não é o Código Civil o Código Penal e sobretudo a última decisão do STF que tinha essa polêmica essa história de casais duplos casais tricasais etc mas o STF deu o basta nessa situação não se pode considerar em hipótese nenhuma se falar em união estável de pessoa que é casada com outra então dentro desses esclarecimentos eu peço a vossas excelências que neguem provimento a esse agravo em defesa da correta distribuição da justiça uma vez que o agravante em todas as venhas nem é nenhum coitadinho não precisa de alimentos e muito menos a agravada e tem essa tal dessa renda de 200 mil e mesmo assim ninguém está discutindo isso ela não tem nenhuma obrigação de prestar alimento nem muito menos condição porque são dois empresários que tem a mesma situação econômico financeira o que se não pode é via justiça dá uma de coitadinho quando ah eu tirou os bens se vossa excelência agora vou encerrar se vossa excelência observarem sabe qual é a justificativa de que ele não tem bem no nome dele para fugir da justiça federal por conta dos processos que responde quando ele era prefeito e sabe onde é que estão esses bens no nome da ex-mulher e no nome das filhas agora ele não consegue tirar são os contratos que ele tem de assessoria de engenharia tem vários contratos de assessoria de engenharia isso aí está nos autos eu invocando mais uma vez a Deus que ele continue iluminando as brilhantes mentes de vossas excelências e para a correta distribuição da justiça neguem provimento a esse agravo muito obrigado fiquem com Deus parabéns doutor Flávio Jacinto e agradeço pelos elogios a mim e aos embargadores meus pares passo a palavra ao relator para proferir o voto doutor Max William Leite de Oliveira senhora presidente peço a intervenção para ler a proposta de emenda do voto direito civil e processual civil agravo de instrumento e agravo interno ação de alimentos pressionamento entre ex-cônjuges excepcionalidade impossibilidade na espécie requisitos para deferimento da tutela de urgência ausentes agravo de instrumento conhecido e desprolhido prejudicado o julgamento do agravo interno é como voto senhora presidente obrigada passa a palavra ao desembargador Paulo de Taça para proferir seu voto senhora presidente eu acompanho inteiramente o voto do eminente relator a palavra ao doutor Crento para proferir seu voto acompanho o voto do eminente relator senhora presidente tendo todos os eminentes julgadores acompanhado o voto do relator proclamo o resultado a câmara por unanimidade conheceu do recurso para negar provimento vamos para voltar a ordem normal desse processo a próxima sustentação oral número de ordem 203 doutor Aita Amorim apelação possível 028 421 086 2022 oitava vara cível da comarca de Fortaleza ação de atenção apelante José Hamilton do Nascimento advogado Francisco Aito Amorim dos Santos advogado Jean Eferton Ribeiro Amorim dos Santos apelado banco Itaucard S.A. advogado José Carlos Esquilvosk Júnior a relatoria doutor Paulo de Tars Pires Nogueira pronto o advogado estamos estamos presentes doutora essa leitura do relatório doutor dispensamos doutor 15 minutos para sustentação bom dia a corte todos os membros de sua composição doutora Cleide Alves presidente doutor Marcos William minhas honradas presteza por vossa vitória mais uma doutor Paulo de Tarso doutora Maria Regina Oliveira Câmara e o ilustre doutor juiz José Cleitão Ferreira Filho ilustre defensor público e os demais presentes vimos nesta corte buscar o direito do cidadão que teve o carro apreendido e impressionante é que todo o percalço foi para se ajustou a compra de um veículo Fiat Punto objeto de uma ação dando como entrada o seu veículo Peugeot na ocasião acertou-se por 12 mil valor do bem como entrada a costada foi 79 porém ainda definitivamente ficou o valor da entrada como 8.610 reais sendo lidibriado pelo recorrente sendo pelo recorrido onde as prestações ficaram 48 parcelas de 813 e 78 a entrada foi 12 mil e porém o abruptamente fizeram a alteração colocando as folhas 82 ficando como entrada de 8.610 pela expertise do recorrido ficou assim e por conta da debilidade do recorrente provas que faz remodiadas dorme as folhas 83 barra 102 104 barra 108 esse cidadão sofreu essas circunstâncias e tentou saudar a dívida porém o banco fez a função de executá-la sem propiciar ao aqui o recorrente fizesse uma composição pedindo até para que fosse feito um refinanciamento não sendo atendido sendo assim em busca dessa corte que seja dado provimento ao pleito por ser direito e merecer justiça muito obrigado parabéns doutor pela sustentação oral obrigado passa a palavra ao relator desembargador Paulo de Taz Pires Nogueira para proferir seu voto senhora presidente muito obrigado pedindo licença aos colegas da terceira câmara passo a ler a proposta de emenda e vai no seguinte sentido apelação sentença procedente do pedido de busca e apreensão com a consolidação do domínio e a posse plena e exclusiva nas mãos da parte autora e em procedente em procedência da reconvenção uma hora constatada liminar deferida a contestação não anuncia qualquer pagamento incremento do aspecto revisional considerações frágeis e alegações sem nenhuma ressonância nestes autos incontáveis precedentes incontáveis precedentes do colê do superior tribunal de justiça meu voto é pelo desprovimento do recurso senhora presidente obrigado passa a palavra a desembargadora doutora Regina para proferir seu voto obrigada senhora presidente acompanhe o voto do relator eminente desembargador Paulo de Taço obrigada passa a palavra para o doutor José Crentel para proferir seu voto acompanhe o voto do eminente relator senhora presidente obrigada próxima pauta número de ordem 224 muito obrigado até outra oportunidade um momento vou descuido vou fazer aqui uma retificação eu vou proclamar o resultado como todos acompanharam o voto do relator a câmara por unanimidade conheceu do recurso para negar provimento então obrigado até outra oportunidade pronto Henrique Herbert a senhora de Sousa apelação cível 005 004 372 2021 vara única da comarca de Saboeiro ação declaratória de inexistência de negócio jurídico combinado com repetição de indébito e indenização por danos morais apelante banco Itaú consignado S.A. advogado Ilso Salles Belchior apelado Chagas Martins da Silva advogada Antônia Milda Noronha evangelista da relatoria de Paulo de Taz Pires Nogueira dispensa a leitura do relatório 15 minutos para a sustentação muito obrigado saúdo aqui novos desembargadores muito bom dia a todos saúdo também novos advogados eventuais da justiça muito bom dia desembargadores nesse caso é um caso de empréstimo casos como esse já lotam aqui as vossas demandas diariamente tentamos por vezes combater combater o bom combate de acordo com a justiça de acordo com os fatos elencados de acordo com o princípio da primazia da realidade nesses processos aqui nesse nesse processo foi julgado procedente a parte autora nos foi negado aqui o direito o direito de solicitar solicitamos uma oitiva para saber para escutar a parte autora e um adendo são nessas oitivas em que acontecem os milagres são nessas oitivas em que acontece a verdade sendo dita porque eu e minha equipe desembargadores fazemos também essas audiências e por diversas vezes nessas audiências a gente pergunta a parte autora o seguinte senhor fulano essa assinatura da procuração é sua? ele vai e diz não, não é minha da procuração dele para o advogado dele senhor fulano essa assinatura do contrato é sua? não, também não é claramente vemos ali um treinamento para dizer não para tudo nesse caso aqui nobres desembargadores não há simples não há simples pergunta a parte autora já não assinava mas poderíamos questionar ela senhor Chagas quem é a senhora Mirilani? ele iria dizer é a minha filha e essa senhora Mirilani é justamente a rogada no contrato apresentado aqui nos autos então nobres excelências ela aparece aqui documento dela foi juntado também ao contrato houve ordem de pagamento para entrega referente aos dados bancários da parte autora e houve a disponibilização dos valores por esse motivo por esse motivo se grande motivo em que nós vemos que aqui se cumpriu o que verso o artigo 595 do desembargador do nosso código civil a assinatura do rogado com duas testemunhas e por sinal a rogada é a filha do próprio autor caso esse que não foi analisado na doutra sentença do primeiro piso mas que veio aqui elencar tanto em recurso como parlando para vossas excelências esse fato caso caso esse pleito ainda assim seja vencido requeremos no mínimo que esse processo retorne ao primeiro grau para que seja feita a devida a devida oitiva desembargadora das partes muito obrigado apenas isso parabéns doutor pela sustentação oral passo a palavra ao doutor Paulo de Taz Pires Dogueira para proferir seu voto como relator pois não senhora presidente da mesma forma vou proceder a leitura da proposta de emenda apelação exclusiva do banco prioridade de tramitação conforme o artigo 1048 de Cisundo Código de Processo Civil de 2015 e Estatuto do Idoso sentença parcialmente procedente do pedido de declaração de inexistência de relação jurídica repetição do indébito e identização por danças morais cotejo analítico de tese e antítese ausência de comprovante de depósito transferência bancária de crédito um documento essencial a casa bancária não se desincubiu do ônus do artigo 373 Ciso 2 do Código de Processo Civil inteligência da soma número 479 do Superior Tribunal de Justiça repetição do indébito reformulada danos morais configurados arbitramento preservado sob pena de reformação e impérios paradigmas do Egrégio Tribunal de Justiça do Ceará provimento parcial provimento parcial no sentido que essa devolução essa repensão de débito seja realizada de forma simples com o meu voto senhora presidente obrigada doutor passa a palavra para a desbagadora Regina proferir seu voto obrigada senhora presidente eu acompanho o voto do eminente relator desembargador Paulo de Tarso obrigada palavra ao doutor crente para proferir seu voto acompanho o brilhante voto do eminente desembargador senhora presidente como desembargadores acompanharam o voto do relator proclama o resultado aclama por unanimidade conheceu do recurso para dar provimento parcial próxima sustentação oral número de ordem 38 Flávio Veniço Aparecido da Rocha Santos apelação 020 216 664 2023 primeiro vara civil da comarca de Itapipoca apelante Maria Rodrigues Oliveira Pinto advogado Flávio Vinícius Aparecido da Rocha Santos apelado Crefisa S.A. Crédito Financiamento e Investimentos de Minha Relatoria Clê de Alves de Aguiar pronto o advogado se encontra Flávio Santos bom dia excelência um momentinho dispensa a leitura do relatório doutor dispensa excelência doutor deixa eu só excelência eu tenho uma dúvida deixa eu falar aqui sobre os processos então quatro processos sobre 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 o mesmo advogado o o objeto é o mesmo o advogado é o mesmo é só os as partes que são diferentes divergentes então foi feita uma decisão só para os quatro processos a sua sustentação oral vai se referir aos quatro processos não é isso porque é um voto só dos quatro você entendeu doutor você excelência entendeu entendi excelência não é prefeitamente na verdade eu ia eu ia também propor isso porque o assunto é o mesmo né é basicamente são as mesmas teses também então tem que julgar um por vez todos são da crefisa todos são mesmo instituição financeira isso também exato e dispensa o relatório de todos os processos os quatro dispensa excelência o julgamento vai ser 15 minutos para a sustentação oral obrigado excelência primeiramente boa tarde boa tarde a todos presidente dessa igreja turma desembargadora Cleide Alves Aguiar e relatora desse processo também pessoal de qual cumprimento dos demais pares membro do parque advogado servidores e todos os demais excelência trata-se aqui de apelação contra a sentença do juízo de Itapipoca no qual julgou improcedente a demanda que buscava se revisar a taxa de juros ali incluída nos contratos que no pensar desse desse advogado é totalmente abusivo foram cobrados excelências as taxas médias ao mês de 22% e ao ano de 987% isso de todas as partes de todos os processos peguei aqui alguns números de contrato 87.22% ao ano o que realmente se trata de uma verdadeira discrepância enfim não sei nem explicar tal situação porque realmente é totalmente estratosférico essa taxa ante a taxa média de mercado sabemos que essa taxa média por si só ela não regula o mercado essa taxa ela é só para você ter uma média de quanto os bancos estão cobrando para você saber isso aqui é um parâmetro e aí assim a taxa média hoje para empréstimos dessa opção está em torno de 100 a 110% ao ano 120% ao ano ao máximo sendo que a Crefisa está cobrando 987 ou seja 6, 7 vezes mais do que eles deveriam cobrar o entendimento pacífico atual da STJ é que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central é referencial útil para controle da abusividade então novamente voltando a falar a taxa média por si só ela você não pode falar ela é abusiva só com base na taxa média existe um controle dessa abusividade justamente para não se tornar enfim muito vão essa situação e assim excelências todos os 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 meus clientes são aposentados ou pensionistas e os os descontos feitos pela Crefisa porque eles falam que são empréstimos de alto risco são diretos na conta corrente em débito automático então há garantia do recebimento do valor emprestado e aí caiu por terra a questão do alto risco que eles tanto batem em relação aos casos em concreto excelências houve a inversão do ônus da prova e a recorrida não comprovou o perfil de crédito dos recorrentes então assim o risco envolvido na operação considerando o histórico de crédito elevador o relacionamento bancário já existente entre as partes as garantias da operação entre outras peculiaridades não existe portanto qualquer motivo para eventual tratamento desigual frente a outros clientes da recorrida eu trago eu trago aqui uma parte de um voto dos embargadores Raimundo Nonato da Silva Santos em que ele fala não há como não se concluir pela ocorrência da abusividade com nítida vantagem exagerada em favor da instituição financeira o que na visão desse patrono se encaixa perfeitamente ao caso realmente houve uma vantagem exagerada da instituição frente aos clientes que são hipossuficientes que fazem os contratos ali sem poder discutir nada enfim essa é a grande verdade do presente caso dessa forma a gente pede o provimento do recurso para determinar a revisão dos contratos a repetição do indébito tendo consequência a descaracterização da mora de todos os contratos objeto da LID aplicando-se a taxa média de mercado para os contratos da é isso excelência muito obrigado parabéns pela sua sustentação e neste processo eu vou passar a leitura da proposta de emenda cada processo vai ser votado muito embora seja o mesmo pedido a mesma finalidade mas os apelantes são diferentes apelação cível preliminar de mal ferimento a dialética recusal não constatação rejeição ação revisional empréstimo pessoal não consignado juros remuneratórios contratuais em percentuais exorbitantes manifesta abusividade em relação a taxa média de mercado nos períodos das contratações restituição na forma simples ou em dobro se constatado pagamento após 30 de março de 2021 em razão do entendimento fincado no EA RESP 676 608 Rio Grande do Sul danos morais inocorrência de violação aos direitos da personalidade rejeição do pedido de indenização precedentes apelação conhecida e parcialmente provida eis o meu voto passa a palavra ao desbargador William para proferir seu voto acompanho o voto de vossa excelência obrigada passa a palavra para o desbargador Paulo de Tasso proferir seu voto também acompanho o voto de vossa excelência seu presidente como todos eminentes julgadores acompanharam o voto de minha relatoria proclamo o resultado a câmara por unanimidade conheceu do recurso para dar parcial provimento vamos ao ao número de pauta 57 57 doutor Flávio Vinícius Aparecido da Rocha Santos apelação cível 020 233 806 2023 Itapipoca primeira vara civil ação revisional de empréstimo pessoal apelante Jocilene Pereira Matias de Freitas advogado Flávio Vinícius Aparecido da Rocha Santos apelado apelante agora advogado apelado crefisa crédito financiamento investimentos advogado Lázaro José Gomes Jun relatora Cleide Alves de Aguiar mesmo sendo de bloco cada apelante é uma pessoa diferente a proposta de emenda foi lida ela foi inserida em todos os processos todas as apelações o doutor nesse processo insiste em fazer em fazer a sustentação oral não excelência na verdade o resultado é o que a gente buscava a gente nem recorreu sobre o dano moral o que a gente buscava era realmente a revisão dos contratos por mim não precisa não e pergunto novamente insiste que seja lida a proposta da emenda pois o julgamento é o mesmo não insisto excelência não insisto os os esmagadores querem ouvir a mesma proposta de emenda satisfeita neste processo número de ordem 57 apelação conhecida e parcialmente provida eis meu voto passo a palavra ao desembargador William para proferir seu voto acompanho o voto vossa excelência obrigada passo a palavra ao doutor Paulo de Tars para proferir seu voto também acompanho vossa excelência como todos acompanharam o voto desta relatoria proclamo o resultado a câmara por unanimidade conheceu do recurso para dar parcial provimento vamos ao próximo processo de bloco de número número de ordem 55 apelação cível 020 216 683 4 2023 segunda vara civil da comarca de Itapipoca ação revisional de empréstimo pessoal apelante Raimundo Donato Rodrigues e Maria Valda Rodrigues Freire advogado Flávio Vinícius apelado Crefis S.A. advogado Lázaro José Gomes Júnior relatora Cleide Alves de Aguiar doutor dispensa a sustentação oral dispensa excelência dispensa também a leitura da proposta de emenda dispensa excelência os desembargadores votantes também dispensam a leitura da proposta de emenda meu voto foi pela apelação conhecida e parcialmente provida passo a palavra ao desembargador José desembargador Max William para proferir seu voto acompanho o voto vossa excelência obrigada passo a palavra ao doutor Paulo de Tassi para proferir seu voto acompanho também vossa excelência proclamo o resultado tendo em vista que os votantes acompanharam esta relatoria a Câmara por unanimidade conheceu do recurso para dar parcial provimento próxima ordem de pauta trinta e um trinta e número 115 723 apelação cível em ação revisional de empréstimo pessoal primeira para cível da comarca de Itapipoca crefisa apelado de minha relatoria esbargadora Cleide Alves de Aguiar o nobre advogado dispensa a leitura da proposta de emenda dispensa excelência os votantes também dispensam sim dispensa o meu voto foi pela apelação conhecida e parcialmente provida passa a palavra ao desembargador Max William para proferir seu voto acompanho o voto vossa excelência obrigada passa a palavra ao doutor Paulo de Taz para proferir seu voto acompanho vossa excelência todos tempos eminentes julgadores acompanhado o voto de minha relatoria proclamo o resultado a câmara por unanimidade conheceu do recurso para dar parcial provimento acho que já foram os quatro não é isso doutor foram excelência excelência só pela ordem em relação a mora ela foi descaracterizada a senhora consegue me dizer isso um momentinho um momentinho nos danos morais todos não ocorreram sim em relação a mora que é o atraso que a gente pede a descaracterização da mora doutor é o seguinte para ficar eu acho que não ficou muito bem esclarecido eu vou passar do 31 a a leitura da razões da proposta da Ementa é bom que fique esclarecido de todos de todos os processos a questão devolvida a este tribunal busca verificar se é correta a sentença que julgou em procedente os pedidos formulados pela parte apelante em sua ação revisional de contratos de empréstimo pessoal para fins de recalculo pela exclusão e repetição do indébito referente aos juros abusivos no que diz respeito a preliminar suscitada de ausência do exercício da dialética recursal tem-se que esta não deve prosperar pois os argumentos do recorrente não estão completamente dissociados dos fundamentos da sentença recolhida motivo pelo qual deve ser rejeitada preliminar rejeitada no mérito tem-se que os juros no percentual apontados dos contratos em todos eles de 937 22% ao ano contrato de números os contratos que foram colocados no processo eu não vou ler o número dos contratos que já estão inseridos no processo ostenta o caráter de abusividade na medida em que descrepam absurdamente da taxa média de mercado para o caso de empréstimo pessoal não consignado para pessoa física no período das contratações o período eu não vou ler porque já estão inseridos também no bojo do processo também diante da abusividade da taxa de juros reconhecida é de rigor a descaracterização da mora com o afastamento dos encargos moratórios dispostos sem contrato você viu que a descaracterização da mora foi foi colocada em todos os processos você entendeu aí entendeu satisfeito a descaracterização da mora isso satisfeito eu também satisfeito e ainda pretende ouvir o restante não não excelência não excelência não eu queria saber todos os processos sim pronto excelências muito obrigado mais uma vez agora o número de ordem da próxima pauta 109 de relatoria doutor marx william leite de oliveira doutor henrique ebett aciola de souza se encontra aplica apelação cível 020 011 883 2024 vara única da comarca de ocara ação ordinária ajuizada em desfavor do Banco Itaú consignado SA apelante Maria Albin da Silva advogado Lívio Martins Alves apelado Banco Itaú consignado SA advogado Wilson Salles Belchior dispensa a leitura do relatório doutor dispensa silêncio 15 minutos para a sustentação muito obrigado mais uma vez o saúdo com um bom dia novos desembargadores desembargadoras doutor Marcos eu peço aqui Vênia para contar apenas uma breve história de dois minutos serei concreto também dentro desse processo ao final desse processo a própria magistrada ela pede que se oficie a corrigidoria de justiça para a ciência da presente situação e a dação de medidas que eventualmente reputar cabíveis para coibir a distribuição aleatória em casos semelhantes em termos de uma recomendação de 2019 do Montpente em 2019 houve a questão da provocação judiciária tanto pelo meu escritório do IRDR do analfabeto bem assim por assim dizer esse advogado desse processo é um dos motivos dessa questão desse IRDR a alta demanda desses mesmos tipos de processo a juíza de piso nesse caso aqui é um dos juízes em diversos interiores sabe tanto que esses advogados deixaram de peticionar lá nos interiores e começaram mesmo estando lá mesmo cliente sendo de lá daquela cidadezinha começaram a peticionar aqui no fórum o motivo a gente foi investigar é porque lá os juízes já conheciam modos operandi deles tentaram a loteria a sorte aqui mesmo sendo lá e mesmo tendo fórum cabível lá fórum que já julgavam porque os juízes já conheciam nesse presente processo a demanda foi julgada improcedente exatamente por esses fundamentos que a própria juíza analisou e disse só num dia essa mesma parte autora com o mesmo banco demandou sete processos sete processos contra o mesmo banco demandando dano moral em cada um deles achei deveras interessante aqui a fundamentação da juíza que é o mesmo fato e que a própria e que o próprio advogado e a própria autora estão buscando é o próprio é o mesmo fato estão buscando locupretação em danos morais desembargadora em dividindo em sete processos nesse caso aqui nós solicitamos que sim seja mantido seja observado essa questão porque é só o que vai é só é só o que terão de demandas de empréstimos consignados o esmiuçamento de uma pessoa com várias ações de advogados que estão fazendo isso que já foi pedido que já fosse investigado pela corrigidoria de justiça como já foi também esse advogado investigado em 2018 ou foi em 2019 então excelências a minha sustentação é simples é rápida é apenas para elencar esse fato do que acontece na realidade que seja que seja observada essa questão da juíza de piso que está lá diariamente sabe com quem está lidando nesse nessa seara muito obrigado é isso parabéns doutor pela sua sustentação oral passo a palavra para proferir o voto o relator desembargador Max William Leite de Oliveira obrigado senhora presidente vou peço permissão meus pares para ler a proposta de emenda direito processual civil apelação cível ação ordinária empréstimo consignado preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada feito o instinto sem resolução de mérito por ausência de interesse de agir não ocorrência ofência ao princípio do acesso à justiça e do devido processo legal princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional recurso conhecido e provido sentença anulada é como o voto senhora presidente obrigada doutor passa a palavra ao desembargador Paulo de Taz para proferir seu voto senhora presidente eu acompanho o voto do eminente relator obrigada passa a palavra para a desembargadora doutora Regina para proferir seu voto acompanho o eminente relator senhora presidente tem os eminentes julgadores acompanhado o voto do relator proclama o resultado a câmara por unanimidade conheceu do recurso para dar provimento só eu vou pedir um um dez minutos aí não da da sessão intervalos intervalos como é que chama técnica eu não sei parada técnica só um minuto eu não sei Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto